Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Deltão. Falamos direto da Agra Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista um vídeo nosso que você fica fã. Eu falava 3, agora só um. Assista um. E nos final do ano assistimos naquela correria santa e outras particularidades. Mas fiquei sem vídeo. Você disse que ficou sem vídeo o canal os dias aí? Porque eu não estava gravando. Muito bem, hoje eu vou gravar um que fazia tempo que eu não fazia. Passando o dia na Águia. Sensacional! Muito bem, Guilherme. Então vamos lá. Qual que é a diferença do passando o dia na Águia para um vídeo temático de um veículo só? É que ainda vamos dar um repasse em todos os serviços que estão nesse exato momento, ou melhor, no dia de hoje, na oficina. Beleza? Então vamos lá que vocês querem saber como é que funciona isso. Ó, de cara a gente já tem, nós já temos aqui uma Pajero Dakar, incrivelmente preta, HPE, certo? HPE. E... Saiba, ela é V6 a gasolina. Sim, olha só que motorzaço. Então nós vamos aproveitar e fazer a limpeza aqui, hein? Olha lá, Guilherme. Sujo, hein? Muito bem, senhoras e senhores. O problema dela é aquecimento. É isso aí, aquecimento. A gente vai tirar fora esse radiador, mandar testar, dar um confere em tudo. Já testou, não tinha vazamento. Estava no nível da água. Vamos testar o radiador agora. E aí vocês vão acompanhar. Daqui a pouco vamos tirar o radiador fora. Vocês vão ver o radiador. Mandar para uma casa de radiador. para fazer o teste. Eu vou ver se eles me mandam um vídeo do teste do radiador. Não vou prometer. Eu vou ver se eles mandam. Porque o pessoal, quando liga a câmera, fica com vergonha. Fica tudo envergonhado, vermelho. Só milionário, irmão. Mr. High Look. Não, Mr. 4x4. Não pode falar essas coisas agora aqui, Guilherme. Entendeu? Aqui, Guilherme, essa SW4 aqui, ó. Revisão brutal de inscrito nosso. Trouxe ela do Pará. Está fazendo aqui. Então, mas ela, obviamente, tem o vídeo dela. Aqui, um Amarok. Fazendo revisão de câmbio. Também tem vídeo para ela. Ela tem o vídeo dela. Aqui, a Zizitop. Está fazendo a montagem. Aguardando algumas peças. Um F1000. Fazendo a montagem. Foi pintada, está montando. Esperando algumas peças. Aqui, uma Tritongue. Olha isso aqui. Problema de aquecimento. Motor fundiu. Dois minutos de aquecimento. Mas, nesse caso aqui, foi defeito colocado. Foi gambiarra que estragou o motor. Não foi a caminhonete. Não foi a caminhonete. Sejamos justos. A verdade tem que ser dita, beleza? E aqui, um Corolinha garboso, gente. Olha que carro sensacional. O Corolinha está ali, hein, Guerrillas? Corolinha top. E olha aqui, ó. Toyota usa e recomenda Eço lubrificantes. A Eço ainda está no Brasil? A Eço está do Brasil, né? Que tinha posto Eço, né? Lembra dos postos Eço? Aquele tigrão da Eço? Hoje, a Águia Automecânica usa e recomenda Repsol, ó. Óleo de motor, óleo de câmbio, outro óleo ali. Olha o tanto de óleo. Óleo em cima aqui. Entendeu? E por fim, vamos fazer uma revisão brutal nesta S10. Não, brutal não. Na verdade, suspensão. Sim. Vamos fazer um serviço de suspensão nela. Vai trocar bandeja, mexer em cubo, pivô, pinça. Vamos trocar as pinças de freio, Guerrillas. Daqui a pouco vocês vão ver as pinças de freio, o MG Freio, que a gente vai colocar nela, beleza? Então, S10 clássica. E eu tinha que mostrar pra vocês, né? Fala assim, vou mostrar aqui, fazer tudo. Tendo troca de óleo, fazendo uma geral zona, suspensão geral, tá vendo? As peças aqui do chão. As que serão reaproveitadas, vocês vão passar pelo protocolo Águia. As que serão trocadas, obviamente, já vem limpa, né? Olha as peças aí. Beleza, Guerrillas? Então é isso aí. E aqui, outra Hilux. Essa outra, o radiador tá fora aqui. Essa outra Hilux aqui, Guerrillas, é aquela de 500 mil quilômetros. O pessoal tá perguntando dela. O cliente autorizou o serviço, tá esperando chegar algumas peças. E aí, vamos fazer a revisão protocolo Águia, beleza, Guerrillas? Então, aguardemos em breve aí o vídeo completinho dela. Daquela de 500 mil quilômetros, que deu polêmica e tudo. E aqui o radiador, Guerrillas, ó. O radiador da Pajero V6. Ele é assim, ó. Ele é dessa posição. Ali é a parte de cima, certo? Que é a parte de cima dele. Que é lateral. Então as caixas dele, diferente dos outros radiadores. Tradicionalmente, essa caixa plástica é por cima do radiador, assim, né? Dessa Pajero é na lateral. Se eu não me engano, o da Triton ali também é na lateral, beleza? Vamos mandar pro teste aqui. Enquanto vai pro teste, Guerrillas, a gente vai fazer a limpeza do painel frontal. Vamos lavar aqui a frente do, do, do... Aonde vai o radiador. Lavar esse condensador de ar. Certo? Vamos desobstruir ele, que deve ter alguma... Alguma sujeira, alguma coisa. Vamos corrigir isso. Limpar aquela TBI ali que tá bem suja. Mas muito suja. Pessoal, mostrando sujeirinho nos vídeos, olha isso aqui. Vamos dar uma olhada nesse filtro de ar dela. Como é que tá? Pode ser filtro de ar com defeito ali também. Pra gente fazer uma revisão pro nosso cliente aqui. Beleza, Guerrillas? Aqui fora. Dezembrão, época de chuva. Aqui fora. Olha o fio de ouro como é que tá ficando. Olha os fios de ouro. Olha lá. Fio de ouro é bonito. Eu gosto de fio de ouro, hein? Já mostrei pra vocês a parede nova lá que eu pintei, né? Bardal e repissão ali, ó. Aqui as caminhonetes. As caminhonetes esperando a vez, Guerrillas. É o sabento, a verdurão ali. Falando passando o dia na águia. Não sei se eu mostro a verdurão. Se eu não mostro. Ou deixo pro vídeo final dela. Mostra, então. Mostra, então. Eu não sei se eu mostro. Se eu não mostro, Guerrillas. Deixa eu ver se eu vou mostrar. A verdurão, como que tá. Será que eu mostro? Eu espero pro vídeo dela. Eu vou mostrar. Vou mostrar. Senão você não vai aguentar, né? Olha só. Olha que style que ficou esse pneu. Olha isso. E aí, Eduardo? Tá gostando, cara? Olha aí. A igreja da verdurão, obviamente, tem o grande vídeo dela, né? A verdurão tem o grande vídeo dela. Olha lá. Vou colocar na panorâmica assim que é melhor, né? A verdurão tem o grande vídeo dela. Olha os pneus. E é outro veículo com pneu novo, hein? E ficou cidade. Esse pneuzão sensacional. Pirelli Scorpio aí, ó. LT. Olha só. MTR. Scorpio MTR. Chique show. Ali tá a Hilux Gabarito. Tá conosco uns dias aí pra gente andar com ela. Pra ela não ferrojar. Outras caminhões esperando. Esperando peças. Tá esperando o serviço. Autorização. Garbosa. Tão garbosa. Tão garbosa. Inclusive, tem que botar o vídeo da garbosa, né, cara? Porque ainda não... É que eu não tive tempo, querido. Você sabe que tempo é questão de prioridade. Eu tenho só que terminar de trocar aquele adesivo do meio ali, ó. E aí eu termino a finalizar o vídeo do adesivo da garbosa. Do imperio e quietamento da garbosa, beleza? E aqui, querido, num vídeo de sabadão, eu falo assim. Vai lá e... E planta uma muda lá no quadrado. Olha aqui, queridos. Olha aqui. Bem aqui assim, ó. Tinha umas plantas meio... Meio desigual aqui. Uns umas plantas meio estranhas. Aí o que eu falei? Faz o seguinte. Pega tudo pingo de ouro e enche aqui. Eu peguei quatro mudas de pingo de ouro, tá vendo? Uma, duas, três, quatro. E vamos deixar me parear agora. Depois, quando estiver tudo cheinho, a gente corta. Fica quadradinho assim. Show de bola? E aqui na lateral da oficina. Vocês já andaram por aqui? Passando o dia na água, então. Na lateral da oficina aqui, ó. Como é que tá? Nossa rua ficou bonita, né, cara? Olha aí. Olha o Coralão do Alex. O Alex tá hamburguês. Tem um Corolla, Fred Pitch. E uma... E uma estábulo 4V6, a gasolina. Olha só. Essa planta aqui, que estava lá na frente, tá vendo? Eu falei, vamos plantar aqui. Ele não estava combinando com os pingo de ouro. É um pingo de ouro diferente. Mas vamos botar o tradicional lá. Beleza, guerreiros? Show de bola? Então, assim, vamos passar mais um dia na água aí com o Netão. E aí a gente continua com o serviço que vocês viram ali. Beleza? Muito bem, senhoras e senhores. E mais um detalhe aqui nessa pageira, ó. Essa ventoinha elétrica aqui, ó. Também não tá legal. Tá bem impreciso o funcionamento dela. Também contribui. E por isso que é bom você fazer uma revisão de todo o sistema, certo? Era necessário fazer a defesa do radiador, lavar a frente, trocar o fluido. E a parte da ventoinha aqui, ó. Ela tem o... A embreagem viscosa. Isso não é feio, né, milionário? É o melhor magnético, né? É o magnético da Hélice. Tem uns eferizinhos aí que falam assim... É, não tem nada de magnético aí. Vai, vai procurar um boto. Vai, procura um boto. Aí, guerreiros. Fizemos teste ali tudo. E aqui, ó. Não tá legal o funcionamento. Tá bem impreciso. Não tá ligando direito. Vamos... Vamos testar ela fora. E... Decidir. Acredito... Acreditamos que vai botar uma nova aqui. Ou revisar essa. Beleza? Show de bola, né, não? É isso aí, guerreiros. E aqui na S10 aqui... Levantamos ela, guerreiros. Olha que desbuliada... De suspensão. Olha... Que desbuliada de suspensão aqui nessa S10. Não sobrou nada de suspensão aqui. Isso é só de raiva tirar essa barra de direção também. Pra ficar... Tirar tudo daí. Tirar tudo. Tirar tudo. Olha aí, guerreiros. Nota 10, né? Isso que é um serviço brutal, hein? Só que aqui é suspensão, tá? Não é uma revisão. É serviço de suspensão e freio. Na S10zinha clássica. Então, senhoras e senhores, vocês viram aí a limpeza do painel frontal. E chegou o radiador aqui dos nossos parceiros que trabalham com o radiador. Olha o talento que eles fizeram no radiador. Desmontaram, invaritaram, lavou, limpou, testou. Agora está chique-chou pra voltar pra queimanete, beleza? Aquela... Aquela... A ventoinha que ele estava com defeito, não tem, certo? Mas mandamos um amigo nosso. Inclusive, ele é dono da SW4 cinza, cara. Ele é dono da SW4 cinza. Ele mexe com... Ele recondiciona. Ele não faz gambira. Ele faz uma peça nova. Entendeu? Vamos colocar aqui uma revisada que fica nota 10. Vocês vão ver depois certinho. Show de bola, guerreiros. Aqui, na S10 Clássica, já começamos a montagem de algumas peças. Olha lá. Eu vou mostrar pra vocês, né? A desbulhada. Olha só. Show de bola, hein? Até a bomba. Olha só. Tira até bomba do hidráulico aqui, guerreiros. Essa aí é bomba do hidráulico S10. Se você não conhecia... Olha, bomba do hidráulico em casa de direção. Pode tomar reparo aqui, milionário. Vai trocar a bomba. Vai trocar a bomba? Ah, interessante. Olha, guerreiros. Vai trocar a bomba, certo? Trocar essa bomba aqui. Pega a pinça, lembra? Coloca a sua carrinha pinça aqui. Olha, guerreiros, aqui, ó. O cubo. Olha aí. Como eu falei pra vocês, estamos usando... Estamos usando os retornos de sabó. E esse aqui é original, ó. Original sabó, né? Tem o material nitrílico. Código de barra, tudo certinho, tá vendo? Esse é original. Cubo. E aqui, guerreiros, a pinça. Olha só. A pinça MG Freios, cara. Dá um orgulho de ver isso aqui. E dica do BDA 4x4. A pinça da Bandeirantes é a mesma da S10. Inclusive as pastilhas. Então essa pinça que tanto dá na S10 quanto dá na Bandeirantes, beleza? Com as duas pinças novas aí. Vai ficar estalha esse caminhete em bomba do hidráulico. Pinça, suspensão. Vai ficar nota 10, hein? Show de bola, guerreiros. Então é isso aí. Passando um dia na Águia. Essa W45 aqui, mas fez sucesso, hein? Essa fez sucesso. Linda, né? Vai ter o vídeo dela. O vídeo de sabadão. Show de bola? Guerreiros, lembra que eu falei que foi remanufaturada a peça? Olha isso aqui. Olha isso aqui, guerreiros. Olha que qualidade de serviço. Se eu falasse que era nova, passava por nova ou não passava? Então. Não, guerreiros. Aqui foi revisado, trocado o rolamento. Feito os induzidos. Feito o reparo do motor elétrico dela. Olha isso aqui. Olha isso. Aqui a trava do nosso ilustríssimo. Vedor ali. Sensacional, né, guerreiros? Olha só. Nossa, milhona. Aqui serviço top, hein, cara? Show de bola, hein, guerreiros? Guerreiros, radiador, ventoinha. Eu tinha que mostrar pra vocês aqui como é que chegou. Nota 10, hein? Vou falar pro cliente. Foi remanufaturada. Trocado o reparo dela. O rolamento. E feito a revisão de parte elétrica. Agora tá 100%. Show, né? Muito bem, senhoras e senhores. Vejam aí. Olha lá. Funcionando, ó. Beleza? Vamos monitorar agora aqui. A gente trabalhou. Limpou a TBI. Limpou a luz do dia. Aditivo Vardal. Certo? Serviço Top Gun. Vamos monitorar a temperatura agora. E com a certeza que está solucionado o problema de aquecimento dessa Mitsubishi V6, a gasolina. Dá uma acelerada lá de morar. Só me entende aqui a pressão. Se tem um troço que tem um burro deste ar, é esse motor aqui, né? Raja a Deus, hein, meu amigo? Raja a Deus. Isso que é um tu. Passando um dia na Águia. Olha só, Garbosa. Garbosa, final de semana, foi em ação. Olha só. Em breve eu vou fazer um vídeo que eu gravei para a família. Aí no meio do vídeo eu falei assim, ah, vou gravar para o canal também. Aí a gente foi lá no sítio e eu falei, ah, vamos embora. E aí, olha só. Passamos nas estradas lá, fiz uns vídeos. Olha aí. Aí eu falei, que beleza, né? É legal demais, né, guerreiros? Fala a verdade. Eu acho top demais assim, ó. E o para-brisa limpo assim, só onde pega o limpador fica o resto sujo, ó. Aqui do lado. Hã? Então, a Garbosa está em ação. A Garbosa trabalhou esse final de semana. Sensacional, né, guerreiro? Sensacional. Olha que beleza. Passando um dia na Águia com o apresentador super perito mecânico MIG. HILUX incrivelmente cinza aqui. Dá uma olhada. E aqui ninguém mais, ninguém menos que ele mesmo. Mr. HILUX. Olha o olhar dele com o penetrado. O Gerenice não vai falar mal de nenhum lugar, né? A gente não vai falar mal de nenhum lugar mais, né? Mas só vou falar que trocaram... Não, peraí um pouquinho. Olha o MIG fazendo barulho. Olha o MIG fazendo barulho. Faz a gente que você fez aí, pessoal. O cliente trocou esse óleo aqui num posto aí e começou a dar um monte de código de combustível, guerreiro. Chegamos aqui, tinha vazamento de diesel no filtro, tá com a luz acesa, tem código de pressão, de comorreio, tudo indica que fizeram alguma, algum defeito colocado aqui na linha de combustível. Agora nós vamos ter que descobrir. Agora nós teremos que descobrir. Mas eu não vou falar mal de ninguém, já falei pra vocês. Estou contando o que aconteceu, tá bom? Aí eu falo pra ele, agora você vem aqui no protocolo Águia, né? Aquela história, não, eu tava com pressa, tava lá, de onde? Vamos tirar fora ali? Vamos desmontar, vamos olhar o filtro, vamos ver o ponto de andar do negócio. Vamos ver tudo aí, tá no ponto? Aquele pontinho ali, tá no ponto? Você fica cantando e dançando? Como é que é aí? Aí tá certo, hein? Muito bem, senhoras e senhores. E passando um dia na Águia, olha que participação especial dela mesmo. Hilux, incrivelmente vermelha, na revisão de 390 mil quilômetros rodados. É! Dessa vez, óleo e filtro e freio traseiro. Freio traseiro tá nas últimas. Olha lá. Olha isso. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Vamos aqui, guerreiros. Foi o freio traseiro, no protocolo Águia e óleo e filtro da Hilux, incrivelmente vermelha. Na sua revisão de 390 mil quilômetros. Vamos aguardar pra fazer uma brutal zona de 400 mil, certo? Ainda de 400 mil, vamos fazer uma brutal zona nela, guerreiros. Vamos fazer aquela avaliação aí. Olha só a sujeira aqui, né? Ó, quando tirou esse pozinho cinza escuro é sujeira. Ó, certo? Sapato tá chegando na hora de trocar. Beleza, senhoras e senhores? Netão, tem que lavar. Vou te dar uma dica, Netão. Tem que lavar. Vem lavar aqui, você. Vem aqui lavar. Vem aqui lavar, você. Me dá a dica. Ora, a caminhonete aqui, assistência de fazenda, vai parar... Ah, já falei mil vezes isso, né? Já falei mil vezes. Mas é isso aí, guerreiros. Passando de Nayak com a Railugos incrivelmente vermelha. Queridos, eu não vou fazer um vídeo dela agora. Porque eu sei a hora de óleo de motor. Óleo de motor de frente brasileiro. Mas fica registrado aí pro nosso dossiê de... Que ela vindo fazer. Beleza? Tamo naquela correria santa, tô sem tempo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nós estamos com a Rádio da Oreia aí, beleza? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha aí, guerreiros. Passando um dia na Águia. Vamos aqui agora com o carro do Jefferson. Olha só. Lembra? Jefferson Chip Race. Então. E olha o carro dele, ó. Quatro, a multidão off-shock, tá, guerreiros? Quatro, ó. Na dianteira. Olha aí. Na traseira. Certo. Olha lá. Quatro, amortecedor off-shock. Agora que eu tô magrinho, eu passo aqui, ó. Olha só. Passo tranquilo. Passo até de frente. Olha aí, guerreiros. Vamos remover o câmbio pra fazer a troca do retentor do volante. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui no motor dele aqui. Vocês viram lá que ele tem uns projetos, né? Então, olha o carro dele trabalhar. Olha só esse motor aqui. Olha isso. Viu aí, guerreiros? Ô, 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 fast-dag. O carro é bruto, fast-dag? É doido. O carro tem um preparo, guerreiros. O carro tem um preparo. Assim que eu não tirar o câmbio dela ali, eu vou baixar e mostrar pra vocês ali o motor. Vocês vão ver. E quando o Jefferson aparecer aqui, eu me falo pra ele explicar o que é que tem ali, né? O tempero, a receita aí do carro. Vou falar pra ele até que furou a cor pra esse almocedor aqui também, ó. Beleza, guerreiros? É isso aí. Então, passando de na Águia, vamos... Vamos trocar o retentor do volante desse Renault Duster aqui. Do Jefferson. Show de bola, né? Olha aí, guerreiros. Os protocolo Águia na suspensão desta S10 sendo montado. Vamos lá. 3, 2, 1... Netão, você não pode fazer isso no flexível, Netão. Vai estragar o flexível. Eu sou... Eu pratico rumpologia e eu entendo essas coisas. É sério, Zé Nojinho? Hein, rumpólogo? Rumpólogo, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, esse flexível será trocado. Por isso, tá apertado assim. Quando você tem que isolar, ou você tem que interromper o fluxo do fluido pra não dar entrada de ar, ou a gente coloca o alicate de plástico que tem aí, ou o de pressão, você só desce levinho a pressão. Não vai estragar o flexível. Tudo é profissionalismo, meu filho. Tudo é saber o que tá fazendo, beleza, Zé Nojinho? Muito bem, senhoras e senhores. Essa bandeira de baixo é nova. A de cima foi protocolar o serviço. Show de bola? Olha isso. Olha o óleo da direção, como é que tava. Eu mostrei pra vocês a caixa, né? Impressionante, né, Guilherme? Impressionante. Ah, a manga de eixo. Olha a manga de eixo também pronta pra voltar pro veículo. Nota 10, né? Então, Guilherme, isso aqui, ó. As bandeiras prontas, certo? Aqui na traseira. Já está o freio traseiro. Vocês conhecem o serviço protocolo Águia? Tá pronto aqui. Foi trocado o óleo do diferencial traseiro. Ou melhor, será trocado. Foi feito o protocolo Águia ali. Certo? Da traseira aqui também. E aqui, ó. Um mob. Fazendo troca de correia dentada. Certo, Guilherme? Mas como vocês não gostam de vídeo de carga gasolina, não vou fazer. Olha lá. Rajada correia. Aí você passa assim, ó. Você sente a ondulação, assim, ó. Impressionante, né? Sente a ondulação. Vou falar pro cliente tocar essa água do aditivo também, ó. Tocar esse aditivo e esse reservatório, ó. Essa água do aditivo. Esse aditivo do radiador. Beleza, Guilherme? Então aqui, ó. Passando o dia na Águia, tá aqui. E aqui, ó. Um SW4 preta. Chegou a final dela, né, Guerreiros? E era só um barulhinho? Ó. Tinha só um barulhinho na roda, só. Então, Guerreiros. Freio traseiro do SW4 vai ser trocado aqui, ó. Olha aí. Vamos fazer a revisão. Tinha um barulhinho na roda. E aqui o SW4, revisão pós-compra. Essa aqui vai ser uma revisão. É... Parcial. Porque a gente comprou a caminhonete. Não vai fazer aquele pacotão daquela SW4 cinza. Vai fazer um parcial. Beleza? E aqui, às vezes, top, Guerreiros. Como estamos no final do ano. E eu ainda não fechei com o pintor ainda. É... Uns estão muito caros. Outros andam botando fé. Eu acho que eu vou levar ela lá no que pintou a iceberg mesmo. Que ele voltou à atividade. Beleza? Vamos conversar aqui. Aí, se der certo, eu levo ela lá. Porque ela estava nesse elevador, né? Só que agora precisou, né, Guerreiros? Final de ano, pau canta. E precisou. Essa tritonca aqui é a do motor. Que tem o vídeo próprio. Super aquecimento. Super aquecimento devido a... A gambiarra no radiador. E tá vendo esse óleo preto aqui? Esse óleo preto aqui, Guerreiros? Não é do motor. É da direção. Guerreiros, troca o óleo do seu caminhonete. Troca todos os óleos. Todos os fluidos. Beleza? Aqui é a Amarok do câmbio. Câmbio manual dessa Amarok vai ser revisado. Tem vídeo próprio. E essa é a Railux de 500 mil quilômetros. Que também tem vídeo próprio. Essa caminhonete aqui, Guerreiros, do vídeo dela. Aquele vídeo que bombou. Você tinha esse vídeo? Esse vídeo aqui, ó. Esse foi um dos maiores vídeos. Não assisti e perguntei. E no final do vídeo tem um aviso. O cliente autorizou a revisão. E todo mundo pergunta. Ah, vai revisar? Vai revisar? Brabo, hein? Mas enfim. Tem o vídeo dela, certo? E tá aqui o Billy agarrado na orelha. Tirando o câmbio do Renault Dunster do Jefferson da Chip Race. Nosso parceiro aí. E olha como é que saem as peças, Guerreiros. 4x4 esse Dunster do Jefferson. Olha o diferencial dianteiro. Olha o agregado, o sub-chassi do veículo. Vai ser lavado, devidamente lavado. Certinho, tudo preparado pra fazer a remoção. Show de bola? E aqui tá ele mesmo. Filho de Dona Salete. Montando o motor da Hilux de 500 mil quilômetros. Olha que serviço. Top Gun. Mas não vou falar muito detalhes desse serviço, Guerreiros. Porque tem o vídeo dessa caminhonete, beleza? Olha só. Protocolo Águia. Protocolo Águia. Uma forma superior de manutenção automotiva. Sem falar que eles lá fora... Se eu falar pra vocês passando o dia na Águia, lá fora então tá... O terreno lá tá cheio de caminhonete. Certo? Aqui fora aqui. Olha que beleza. Olha aqui fora. Olha aqui. Hilux cinza da fila. S10 branca na fila. Hilux preta na fila. A Hilux gabarito vem nos visitar. A Verdurão tá lá do lado dela. A outra lá vai entregar. E lá dentro tem mais ainda, beleza, Guerreiros? Essa Hilux preta aqui, ó. Estamos negociando orçamento. Vai ser revisão mais que brutal pra encerrar o ano. Revisão mais que brutal. Vai dar aquela desbulhada, beleza, Guerreiros? Então é isso aí. Passando o dia na Águia. Já mostrei pra vocês os pinhos de ouro, né? Já mostrei? Então. Eita, nós. Eu tenho raiva disso. Alguém comer as coisas aqui e joga aqui no meu pinho de ouro. Olha aqui, ó. Aí, nesse lugar aqui, ó. Botei essas mudas novas aqui, ó. Pronto. Aí vai ir. Normalizando aqui. Depois fica tudo do mesmo tamanho. Certo, Guerreiros? Então é isso aí. Encerrar o ano 2022 com Passando o Dia na Águia, né? Não. É isso aí. Faz tempo que não tinha, né? Vamos lá, então. Passando o Dia na Águia. Olha aqui o que é que veio pra gente trocar o óleo do motor. Não, e olha aí o óleo que a gente usa nele. Olha o cascavel aí. Fala, cascavel. E aí? Bacana, mano velho. O BD falou, ó. Pelo amor de Deus, toma essa camisa dele. Só usa ela. Olha lá, Guerreiros, ó. Olha só. E aqui vai ganhar mais uma lá, ó. GG. Tem que ver, gente? Tem que ver lá? Vê lá, vai lá uma olhada lá. Vai lá pra mim e o seu carro. Vê lá pra mim e o seu carro, tá? Olha o carro do cascavel. Ele é dono daqui, as lábio 4, preto ali. E olha esse Maverick dele, Guerreiro. Olha esse Maverick. Que é isso, hein? Isso aqui sim tem uma melodia. Olha só. Netão, quanto que um carro tem esse, Netão? 200 mil reais. 200 mil reais. Quatro portas. Clássico absoluto, hein? Clássico absoluto. Olha isso. Olha a qualidade dos carros de antigamente, Guerreiros. Sensacional, né? Olha aquele barulhão, ó. Agora vamos mudar o barulho, ó. Eu não sei qual que é o melhor barulho pra você ouvir. Original ou estralado. Aperta aqui pra mim, aqui. Acelera ali, vai lá. Vai lá, Guerreiro. Vamos escutar esse barulho aqui. Vídeo. Vamos escutar aqui a melodia pertinho aqui. Vai. Aperta aí. Aí. Beleza. Agora vamos botar a besta pra... Vamos despertar a besta agora. Vamos despertar a feira. Aê. Cê tá doido, cara. Cê tá doido, doido. Olha aí. E aí, meu filho. Gostou desse carro aí? Ih, ronca, hein? Apermaria. Style, hein? Style. Olha isso aí. Olha a buzinha da Style também. Nota 10, hein? Olha, ganhei uma camiseta rosa agora. Rosa não, poxa vida. Rosa não, pô. Que isso, mano, velho. Que isso, falha nossa, falha nossa. Bebe. É laranja, é laranja. É que eu tô fascinado com esse carro aqui. Tem rosa porque acabamos de sair do outubro rosa, né? É, mas tinha que ser, né? Isso aí. Olha aí, Guerreiro. Passando de Nagy. Vamos trocar o óleo dele? 20W50, né? Repson. Vai em Repson aí. Ah, Guerreiros. Show de bola, né? Abre o capolinho, Cascavel. Vamos mostrar o motor pra galera? Vamos mostrar o motor, né, Guerreiros? Vamos falar a verdade. Vê um carro desse aqui, se a gente não vê esse motor aqui. Olha esse aí, segure aí. Olha só, Guerreiros. Que bom gosto, Cascavel. Que nave, gente. Que nave. Olha, o confessor original. Vá condicionado. Olha esse motor. O lendário V8 canadense. 302 V8. Olha a qualidade desse carro. Sensacional, né, Guerreiros? Sensacional. Simplesmente isso. Esses carros são um estilo demais. Vamos fechar devagarzinho. Olha lá. É assim que fecha o capô, tá? Não vai ter baixar e apertar não, que você amassa. Desse jeito aí, ó. Sem falar que tem jeito, você trava. Certinho trava. Beleza? Isso que é um verdadeiro Moscou Carro Brasileiro. É verdade. É verdade. Se inscreva. É verdade. Se inscreva. 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 Na SW4, queridos, a gente já fez a parte de freio Trocou o filtro de combustível aqui já Tá pronto Chique show Beleza? Então, SW4 também já tá na reta final da parte de troca de óleo SW4 foi o freio traseiro, disse partilha Partilha dianteira, troca de óleo e filtro Beleza? Nota 10, né? Vamos lá, queridos, passando mais um dia na Águia Olha, queridos, toda a elegância Toda a capacidade técnica do filho de Dona Salete Todo o profissionalismo em uma imagem Não, e olha só o style dele Tá com o chapéu, ó, vê, olha aí Estamos com o pinanquinho Olha aí, menino chinês É isso, queridos, olha lá Sangue espanhol, queridos Sangue espanhol O que há de melhora em lubrificação É isso aqui, ó Olha o repsol Bom, essa caminhonete, queridos, tá com 16 mil quilômetros rodados Olha aí dentro 16 mil quilômetros rodados Fecha a etiqueta, tá aqui Não tá aqui a etiqueta Deixa eu ver lá dentro Não tá lá dentro Mas a gente olhou pela placa 16 mil tava bom Bom, não mostrei no começo Não vou mostrar agora Mas acreditam, né? O mobzinho aqui tá pronto O Diogão tá trocando as paletas, Diogão Ai, Diogão, olha aí Esse rapaz aqui tem habilidade, hein, Guerreiro? Olha só a habilidade dele Aí tem quem conhece, hein? Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me entrego Ó, trocando as paletas, Guerreiros Certo? O mobzinho tentando aí A revisão E aqui S10, ó Trocou o rolamento do cardan Fiz o rolamento do cardan ali E o muso, o velho, tá agarrado na orelha aqui na frente, ó Ô, muso, os caras ficam tirando onda aí que sei, muso Falando que fica mordendo É O que você tem que falar pra eles? O que você fala pra esses caras, Muita? Mas, pra eles saberem Isso aqui não vai trocar esse fio simples Por que eu botei esse alicate de impressão aqui? Aqui vai trocar Agora quando nós vamos trocar Nós temos um alicate especial pra colocar Viu? E daí, mano Neste passando um dia na Águia Vocês viram a garbosa toda suja Após a ação, não é mesmo? E agora, galera Ela acaba de chegar na limpeza de pele, queridos Olha aí Ô, Nilton Olha aí Faz uma proposta aí Hã? Tô pensando em comprar uma Hilux cinza pra mim Pra fazer uma revisão pós-compra nela Protocolo Águia Daquela de Deve tirar o motor fora E eu tive que vender a garbosa Mas ninguém deixou vender a garbosa Tinha que vender pra um amigo, né? Olha aí Ficou style? Fala a verdade, né, guerreiros? Não é por nada, não Mas hoje não, esse borrachão aí Não ficou top, não? Olha aí Sensacional, né? Tem que contar o vídeo da Da emperequetamento dela, né? Que eu prometi Pois é Eu ainda não fui lá trocar Lá no No miros lá Não fui lá trocar o Trocar aquele Avisivo lá do meio Falta isso Pra tentar um pouco Pra Pra gravar o vídeo dela Show, guerreiros Olha lá Tô vendo se fica melhor Com flecha ou sem flecha Style demais, hein? Na Halux Syndrome Está passando o dia conosco Olha aí Aí, guerreiros Foi feito troca de disco Pastilha Instalação de kit altura Aí no kit altura Viu-se que o amortecedor Estava estourado Dois amortecedor novo, beleza? Não coloque kit altura E amortecedor velho Ou amortecedor cansado Ou bucho estourado Ou vazando Kit altura Você tem que colocar Junto com amortecedor novo Se a caminete for usada Como essa aqui Mais de 100 mil quilômetros Aí você troca O amortecedor, beleza? Não vai inventar De não trocar, não Caminete Está com 166 mil 166 mil quilômetros rodados Então você não inventa moda, não Entendeu? Não inventa moda, não Troca Os amortecedores Certo? Porque lá Estava acabando Aqui já acabou Até a pitadinha de preto Já Porque lá Está em processo De instalação Beleza? Show de bola, né Guerreiros? Show de bola É isso aí Hilux cinza Guerreiros Olha só Vocês estão vendo aqui Eu comentei com vocês O problema do Do alojamento do filtro Não comentei Então, Guerreiros A gente colocou um usado nosso aqui Está quebrado aqui no suporte A gente colocou isso aqui Para fazer um teste Porque essa caminete estava com vários códigos de pressão Do sistema Como o reio, retorno Falta, sensor do filtro Vários, vários, vários Eu falei Não Esse modo de sensor Ou melhor Esse modo de possibilidade Não é Defeito Lá nesses lugares A gente colocou Esse alojamento do filtro Aqui Que é usado Parou o problema Foi quebrado Antes Uma troca de óleo Guerreiros Quebraram o dela E aí Acarretou vários E vários Defeitos Certo? Colocamos esse aqui Solucionou O que vamos fazer agora? Pedir um original Para ele Vamos botar um novo Original aqui Esse aqui vai ficar De teste Vamos dizer assim Beleza? Certamente que sim E aqui desce 10 Olha só Chegou os pneus Foram lavados Olha aí Protocolo Águia Foram lavados Vamos balancear eles Show Sensacional Nossa Mas tá um sol aqui Tá um brilho estranho Né? Tá um brilho estranho aqui Olha aqui Suspensão montada Nota dessa Corolinha fazendo freio Guerreiro Sim Modelo Garboso Fazendo freio Vamos trocar Óleo e fio Filtro Olha um parafuso de rota Quebrado aqui Vamos dar um talento Nesse carrinho aqui Guerreiro Carrinho não Nesse carrão Né? Aí ele mesmo Messia O amado das multidões Garrado na orelha Ô Messia Mas Messia O que que é isso aí Messia? É só Sujeira Não Mas aí O cara falou Que não tem Aí Carro de uso De cidade E olha aí Olha só Sujeira Vai passar Pronto Colo águia Como vocês sabem O dia passando O dia na águia Existe o serviço principal Que é o daquela S10 Antiga aqui Ela tá na reta final Assim que ficar pronto A gente encerra o vídeo De passando o dia na águia Beleza? Mas é isso aí Ó Tá aqui Óleo E freio Guerreiros No corolinho Aqui Garboso Óleo E freio Show de bola? É isso aí Vamos encerrar Vamos encerrar este vídeo Passando o dia na águia Com 360 aqui na oficina Então vamos Ó Dá uma olhada aí Guerreiros Final de ano É coisa linda Final de ano É coisa linda Olha isso Graças a Deus Estão sem espaço E o terreno Tem caminhonete Se eu for lá no terreno Mostrar pra vocês Tá cheio lá Lá tá cheio de caminhonete Aqui da frente Olha aí Olha lá Olha lá Olha aqui Olha lá O apresentador MIG Fazendo folia Olha aí Guerreiros Rai Lutos A S10 Que fizemos a revisão Tá pronto aqui Tava aí na suspensão Aí Fez tudo Tá prontinho aqui Vamos entregar também Olha aí Show de bola Iceberg A Garbosa Ali Olha que beleza As duas Que melhor maneira Pra encerrar este vídeo Não Aqui é os três O Garboso junto Olha aí Guerreiro Iceberg Garbosa E Garbosa Olha aí Voltamos no início Dos anos 2000 Numa condicionada Toyota Olha isso Style Guerreiros Não tava cabendo aqui na frente Graças a Deus Então vambora Então é isso Nota 10 gente Então final de ano Como eu falo pra vocês Poderia ter dois final de ano Por ano Dois final de ano Gol do Brasil Sensacional Gol do Brasil É isso aí Senhoras e senhores Dessa maneira Encerramos Opa Deixa a linha Aqui que tava todo Ah lembrei do detalhe Eu tava editando o vídeo Primeira parte Eu falo Que aquele ventilador Da Fageiro Era Recondicionado Ele não é Tava bom demais O serviço Ele é novo Eu me enganei Ele naquele caso Ele foi novo Achou E foi novo Eu me enganei A gente levou No nosso fornecedor Que remanufatura Esse tipo de motor Mas ele falou Tem novo E tem o recondicionado Eu falei Me dá um novo E colocamos um novo Beleza Durante o vídeo Eu falei que foi um novo Aí agora que o pessoal Que eu comentei com ele Ele falou Não é novo Foi novo Eu falei Ah tá bom Show de bola Então é isso aí E desta maneira Encerramos mais um Passando o dia na Águia Que pra O último de 2022 E a Águia está fazendo 20 anos Olha só Desde 2002 É isso aí Olha lá Nota 10 gente Show de bola Olha lá O apresentador MIG Tá lá Fala apresentador MIG Olha lá ele Já encerrar junto Então vamos E desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Ele queria fazer uma face Que me pegou Na face de riqueza Vou ficar longe também agora Desta maneira Encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal de caminhonete Classe A Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço Tchau 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 Tchau